Olá, hoje é terça-feira, dia 21 de junho, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá a quem nos acompanha pela TVA, lembrando que você pode assistir ao programa em sinal aberto da TVA na Grande Florianópolis e também na região de Blumenau. Ou ainda pelos perfis da Assembleia no YouTube e no Facebook. E o programa Conecta também é transmitido pela Rádio da U10, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje falando de uma audiência pública que foi realizada na manhã dessa terça-feira pela Comissão de Saúde aqui do Parlamento para falar sobre a falta de leitos de UTI pediátrica nos hospitais públicos de Santa Catarina. Um assunto que tem preocupado os parlamentares há bastante tempo, Marcelo. Esse é um problema que tem sido noticiado já há algumas semanas pela imprensa, discutido aqui entre os deputados. E o deputado Vicente Caro Preso pediu a realização de uma audiência sobre o assunto que aconteceu hoje pela manhã. Estiveram presentes, além de deputados, tiveram também membros, representantes de entidades médicas como a Sociedade de Pediatria, Associação Catarinense de Medicina, CRM, Sindicato dos Médicos, enfim. Além, é claro, da Secretaria de Estado da Saúde, que participou de forma remotamente, entre eles, o secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto. Na audiência, tanto as entidades médicas quanto os deputados chamaram a atenção para esse problema, que é um problema que, segundo eles, seria evitado. É um problema que já é antigo, porém, estourou agora com mais força em virtude de uma série de fatores ligados à Covid, ligados ao fato de que as crianças ficaram muito tempo trancadas em casa ou mesmo não houve um acompanhamento no pré-natal de muitas crianças que nasceram agora e nasceram em situações frágeis e necessitam, portanto, de leite e UTI. O governo diz que está fazendo a sua parte. Planeja, apresentou isso aí durante a audiência, planeja ampliar o número de leitos, porém, a situação ainda é muito complicada, Deluana. Basta ver que, diariamente, sai na imprensa notícia da falta de leitos. Crianças esperando por um leito de UTI, seja neonatal para os recém-nascidos ou pediátricos para crianças. A nossa equipe de reportagem acompanhou essa audiência pública e conversou com alguns participantes. Acompanhem. É que o governo do estado possa, primeiro, ativar imediatamente aqueles leitos 82 que foram anunciados, que parcialmente foram ativados, mas é que não se dê isso num prazo de 90 dias, porque nós temos uma questão emergencial a ser resolvida. Segunda questão, que se reveja esses parâmetros que o governo do estado tem se baseado muito em cima de parâmetros do Ministério da Saúde, que eram válidos para a época que foram emitidas, mais de 10 anos atrás, hoje é outra realidade. A maior parte das UTIs pediátricas neonatais estão lotadas, essas UTIs, havendo necessidade de, além de abrir mais leitos pela rede pública e pela rede conveniada com o Sistema Único de Saúde, e também a possibilidade até de aquisição de novos leitos da rede privada. Estamos vivendo uma situação bem difícil, de caos, de sobrecarga do sistema. Acho que esses momentos de reunião com a classe política, as entidades organizadas, a sociedade civil, para bolar, para ajudar, para estar junto, para pensar em soluções para o presente, de forma emergencial, mas também para o médio e longo prazo, para que isso não se repita. O médico e os enfermeiros são muito habituados a esse contato direto e, imagina, quando tem que dar uma má notícia ao pai ou à mãe, não é o sindicato, não é o deputado, não é o secretário. Quem diz isso é o enfermeiro ou o médico que ali estão. E eles sentem na pele e na carne essas dificuldades em ter que dizer para a mãe ou para o pai, olha, eu não consigo lhe atender a pleno porque eu não tenho um leite útil disponível e eu não tenho um pediatra para atender. Então, é uma demanda que muito nos preocupa e, felizmente, graças à repercussão que vocês trazem, também preocupa toda a sociedade. Temos agora cobrado que haja uma antecipação desse cronograma que foi colocado, que aqueles 90 dias para a implementação dos 82 leitos, a gente consiga fazer isso em 30 dias, no prazo mais exíguo possível. Uma ampliação do atendimento pré-natal também, as medidas preventivas que são fundamentais também e que essa expansão seja de forma estruturada, colocada no Estado, para que a gente não tenha mais que viver esse cenário de crise em 2023, 2024, que esses leitos sejam implementados também de forma permanente em todo o Estado. Marcelo, esses foram, então, os representantes, os participantes dessa audiência pública realizada na manhã de hoje pela Comissão de Saúde. Bastante gente participando, né, Marcelo? Tivemos do Ministério Público, inclusive, ouvimos aí o promotor José Betegar a respeito dessa questão, mas um outro ponto que foi tocado na audiência, Deluana, que não tem a ver necessariamente com leito de UTI, é com relação à falta de médicos pediatras. Essa é uma situação que foi constatada pelos presentes à audiência, tanto nas unidades básicas de saúde, como no restante do sistema de saúde. E essa é uma preocupação que foi deixada clara durante o evento. Faltam médicos pediatras na rede pública de saúde para atender crianças. Existe uma questão relacionada à necessidade de valorização desses profissionais, conforme apontaram as entidades médicas, mas também tem um problema, Deluana, que é a falta de formação de novos médicos pediatras. Geralmente, nas escolas de medicina, se priorizam outras áreas da medicina, e a pediatria acaba ficando meio que em segundo plano. Esse é um problema que não é só de Santa Catarina, não. É algo nacional, atinge o país todo. A reportagem completa sobre essa audiência pública já está na nossa agência de notícias, no www.alesc.sc.gov.br. E na manhã de hoje, também, a entidade que congrega os auditores estaduais de finanças públicas fizeram o lançamento de uma campanha de combate às fake news. Várias entidades vão participar dessa campanha, Marcelo. Pois é, Deluana, é o Sincofaz, que é o sindicato que representa os auditores estaduais de finanças públicas. Uma entidade sindical que veio até a Assembleia Legislativa e apresentou ao presidente da Casa, deputado Márcio Sopelsa, essa campanha de combate às fake news. O presidente da entidade, que é o Sandro Moreira, ele disse... Sandro Medeiros, perdão, Sandro Medeiros, disse que o objetivo é tratar dessa questão das fake news em conjunto com outras instituições, outros poderes, outros órgãos de Estado. Para isso, foram feitas visitas não só à Assembleia, mas também ao Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e também ao Tribunal Justiça de Santa Catarina. E aqui na Assembleia, o Sincofaz também veio e apresentou a sua campanha de combate às fake news. Apresentou, inclusive, para o presidente aqui da Assembleia Legislativa, deputado Márcio Sopelsa, que também conversou com a nossa reportagem. Acompanhe. Um ano que nós tenhamos, vamos ter eleições, né, que se elege, vamos eleger desde o presidente da República, os governadores, senadores, deputados federais, estaduais, é que se possa fazer com que a campanha seja uma campanha limpa, não só na questão política, mas em todas as ações que venham a se fazer. Quando você propaga coisas que não são verdadeiras, você, sem dúvida nenhuma, você está atrapalhando a vida das pessoas. E na tarde de ontem, a Assembleia Legislativa realizou, através da Comissão de Finanças e Tributação, uma audiência pública sobre o programa SC Mais Moradia, promovido pelo governo do estado, que inclusive tem uma medida provisória que está tramitando aqui na casa. Durante essa audiência pública, que contou com a participação de prefeitos e também de representantes do governo, foram apontados alguns pontos que podem ser melhorados no programa. Isso, Deluana. O principal ponto de discórdia aí entre os municípios e o estado é a questão da exigência de infraestrutura nos locais onde as moradias atendidas por esse programa, o SC Mais Moradia, forem construídas. Então, o governo exige que no local onde for construída a casa tenha ruas faltadas, galeria de esgoto, abastecimento de água, rede de energia elétrica, aquela estrutura também de escola, posto de saúde, enfim. O secretário da pasta, o secretário da assistência social, ele falou que é necessário que haja essa estrutura, porque senão acontece, por exemplo, do governo construir a casa e as pessoas não se sentirem motivadas a mudar para um lugar onde não tem infraestrutura básica para elas poderem viver. O projeto SC Mais Moradia foi encaminhado, como disse a Deluana, pelo governo do estado na forma de uma medida provisória, que tem até o dia 16 de julho para ser votado pela Assembleia de Santa Catarina. Basicamente, consiste na construção de 15 casas, 15 moradias para famílias de baixa renda, priorizando aquelas em situação de vulnerabilidade social e também em áreas de risco. O governo pretende investir aproximadamente 700 milhões de reais, aliás, 70 milhões de reais na construção dessas casas. E segundo o secretário da Fazenda, o Paulo Eli, as pessoas que forem contempladas com essas residências não vão pagar nada, ou seja, o governo vai dar para elas essas casas. A questão é que os municípios têm responsabilidades também. Eles vão receber o dinheiro para construir as casas, mas eles têm que oferecer os terrenos com a infraestrutura básica que a gente se referiu lá no início. Inclusive, quem coordenou essa audiência pública foi a deputada Marlene Fengler, que vai ser a relatora desse projeto, dessa medida provisória na Comissão de Finanças. Ela até, inclusive, falou que ia avaliar que tipo de alterações ela iria fazer na matéria, Marcelo. Pois é, a questão também que foi tratada na reunião é que é interessante que é um início esse projeto, porque ele de longe atende a necessidade de déficit habitacional no Estado. Nós temos, segundo a deputada Marlene, mais de 200 mil famílias que precisavam de uma casa, que estão morando em áreas de risco, em situação degradante. Só que o programa inicialmente vai construir 15 casas por município, nos municípios com menor IDH. São 60 municípios aproximadamente, então a conta não fecha, mas é um início, pelo menos, desse programa habitacional, que em Santa Catarina está desmobilizado desde que foi extinta a Coab, ainda no governo Raimundo Colombo. A audiência pública completa e também a reportagem que foi produzida pela TVA sobre o assunto já está no canal da Assembleia no YouTube, basta procurar por Assembleia SC. E agora a gente fala um pouco sobre as redes sociais aqui do Parlamento. Nosso colega Lucas Diniz já está aqui com a gente. Boa tarde, Lucas. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, Delu, Marcelo? Oi, tudo bem a todos vocês que nos acompanham? Então, o nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Vicentini, que ele fez aí uma homenagem nas redes sociais dele ao maestro José Nilo Valle, aí pela composição do hino de Guabiruba, já um maestro com bastante história, já maestro da OSCA, Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, e também já se apresentou até aqui no Parlamento várias vezes. Então, se você quiser conhecer um pouco do trabalho do maestro Nilo e também do deputado Vicentini, basta seguir ele nas redes sociais, arroba deputadovicentini. Já o nosso destaque, a gente fez uma postagem perguntando a sua opinião a respeito da qualidade de água, porque rolou uma pesquisa do Ministério Público com relação à presença de agrotóxicos no consumo de água. Então, a gente fez aí uma postagem perguntando qual a sua opinião a respeito desse projeto que está em tramitação. Então, se você ainda não deixou a sua opinião lá, é só deixar no Assembleia SC. Esse é um assunto que já foi trazido aqui na Assembleia, um estudo da UFSC, que apontou aí a existência de agrotóxicos em quantidades preocupantes na água que é consumida pelos catarinenses. Até 50, foi pelo menos 50 municípios do Santa Catarina. Exatamente, é um assunto recorrente aqui também na Assembleia, deputado Padre Pedro já bateu muito nessa questão. Isso aí. Ok, Lucas, muito obrigada. A gente conversou então com o Lucas Diniz, falando um pouco das redes sociais aqui dos deputados e também aqui da Assembleia Legislativa. E a gente viu que na semana passada a Procuradoria Especial da Mulher que foi instalada aqui na Assembleia Legislativa completou um ano de existência já com algumas ações, inclusive estimulando a instalação de procuradorias nos municípios aqui de Santa Catarina, Marcelo. Talvez esse seja um dos maiores méritos até agora da Procuradoria. Procuradoria que foi criada com o intuito de receber, acompanhar, encaminhar denúncias de violência contra a mulher, denúncias, por exemplo, com relação a preconceito no ambiente de trabalho e também acompanhar as políticas públicas de promoção da mulher, não só na política, mas na sociedade como um todo. É um trabalho que está apenas no começo, mas que já está surtindo alguns efeitos positivos, como você disse, a criação dessas procuradorias nos municípios. Inclusive, a nossa reportagem conversou com a procuradora e com a procuradora adjunta da Procuradora Especial da Mulher aqui na Assembleia Legislativa, que são a deputada Marlene Pengler e a deputada Ada De Luca. Acompanha. É um processo de descentralização e de aproximação da sociedade. Porque como é que nós aqui em Florianópolis vamos saber, ou como é que uma mulher, por exemplo, da minha cidade de Itapiranga, vai saber que aqui existe uma procuradoria da mulher que ela pode procurar, no caso de ter, dela ser vítima ou de saber que alguém é vítima, nós precisamos levar isso para o município. Então, se a Câmara de Vereadores do município de Itapiranga, por exemplo, tiver uma procuradoria da mulher, as mulheres sabem que podem recorrer à Câmara de Vereadores para obter informações, para fazer a denúncia ou para ter informações sobre como proceder, porque a maioria nem sabe o que fazer. A procuradoria da mulher, a finalidade dela é ser mais um braço para a mulher ter apoio. Elas têm o dever também de receber exames, de denúncias, fiscalizar, acompanhar, promover campanhas educativas no seu município, nos seus bairros. Tínhamos 27 procuradorias, hoje temos 65, com mais 12 em processo de instalação. E eu quero ver se até o fim do ano a gente instala, pelo menos, mais umas 70. Essas foram, então, as deputadas Ada De Luca e Marlene Fengler, falando sobre a Procuradoria Especial da Mulher, instalada aqui na Assembleia Legislativa. E com essas palavras, a gente vai encerrando o programa Conecta de hoje. Lembrando que daqui a pouco tem a sessão ordinária, que você pode seguir a Assembleia Legislativa nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, arroba Assembleia SC. Obrigada pela audiência e uma boa tarde para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho